começando novembro um pouco, um cara que eu falo sem o menor mentira, enrolação que eu sou fã, e quem me conhece sabe que eu sou fã de Ramonstro Ramon Machado aqui ô Ramon, quando a fase é boa a bola bate no cara e entra mais ou menos tá acontecendo aí, né cara muito obrigado agradeço o convite muito bacana, vi que alguns amigos meus falaram até semana passada o Marlson e isso me despertou curiosidade e tamo junto aí vamos tentar fazer a melhor entrevista é, tranquilo, com certeza não digo que é melhor, vai, não vou me gabarço mas que eu não nego que eu tô empolgado pra caramba porque eu sou ponte preta e chavante aí fala com um cara que conhece todos os lados e fala, pô, mas tem ponte preta e chavante tem uma o que você pode falar da torcida do chavante, todo mundo fala quem enfrentou e quem jogou fala, meu essa torcida que coincidência é porque eu fiz essa ponte aérea eu saí de Pelotas pra Campinas, né joguei no Brasil e depois fui pra Ponte Preta eu sou suspeito de falar infelizmente esse ano o meu retorno foi um pouco conturbado mas eu tenho um carinho muito grande pela torcida assim, eu acho o Brasil o chavante é uma equipe diferente assim, das outras, né pelo fato até também da torcida de ser interior uma cidade que em um estado que tem outras equipes maiores mas só que em Pelotas ou você torce para o Brasil ou para o Pelotas e como o Brasil teve uma ascensão muito grande acaba que a torcida assim, é disparadamente muito maior que a do Pelotas então eu sou suspeito cara, pra mim assim, da minha carreira um dos clubes mais legais assim, que eu joguei foi o Brasil de Pelotas Pô, é, eu tava empolgadão quando você voltou falei fora do ar falei, caramba falei com o Pedro te agradeço o Pedro que mandou essa camisa eu mandei uma da Ponte pra ele e a gente é amigo do ESPNFC eu falando de Ponte ele falando do Chavante na época eu escrevia sobre isso e falei que eu chamei que a Ponte e o Chavante eram os gêmeos desconhecidos porque tinha muitas similaridades e nessa eu fiquei até relativamente conhecido com o pessoal do Chavante porque o pessoal não falava muito do Chavante isso não é que o Chavante na Série C e tinha acabado de ir pra Série B porque eu tava sempre falando e não, eu falei em 2015 e o que acontece a gente sabe mesmo em Porto Alegre você pega uma rádio gaúcha vai estar falando de Grêmio Inter, Grêmio Inter e Grêmio acho que é normal daí, pô numa mídia nacional falando do Chavante pô, a repercussão foi muito grande e foi que eu conheci a galera da torcida da Chavantada e depois disso eu comecei a frequentar jogos da Chavantada não, muito legal eu já li uns textos eu acho do Pedro se eu não me engano é da ESPN sim, sim e eu e o Brasil chama esse Pedro chama esse Pedro ele caramba o Brasil teve uma ascensão muito grande inclusive assim eu em 2015 eu joguei campeonato gaúcho pelo Lajadense e na época o Rogério Zimmerman é o treinador me ligou e tudo foi assim, espera e tal então o meu namoro com o Chavante já vem de 2015 já veio um pouco antes e eles eles tiveram aquele jogo épico contra o Fortaleza o Acesso eu falo para o pessoal de São Paulo se alguém tiver a chance de ver a recepção do time no primeiro jogo decisivo contra o Fortaleza vai ver o que é a torcida do Chavante cara tem um negócio assim é brincadeira inclusive esse ano quando eu estava lá eu é assim um dos assuntos que eu mais falava com porque tinha muito tinha muita garotada esse ano tinha uma rapaziada bem mais nova bem diferente da outra época e estava assim a torcida para si sim e isso que eu tentava passar para eles eu tentava dizer para eles eu falava cara vocês não tem noção o que é jogar aqui no Bento Freitas com torcida não sei se vocês vão conseguir mas assim está bem descaracterizado está bem diferente mas para mim eu ainda quando olhava para a arquibancada quando chegava o estádio eu pensava eu falei cara como eu queria que tivesse parecido a gente pegou algumas recepções agora nos meus últimos jogos mas assim bem diferente da outra época sim sim agora eu achei curioso porque eu te conhecia já do futebol gaúcho tudo eu estava vendo eu não perguntei para ti antes que quando o canal surgiu eu quebrava a cara porque eu assumia que tudo que estava no site era verdade e nem sempre era mas fala que você é de Minas do interior de Minas é isso mesmo eu sou mineiro eu sou uma cidade chama Carbonita cidade bem pequena é nunca ouvi falar não vou falar é difícil isso é difícil inclusive da região eu sei que tem jogadores é uma cidade perto de Montes Claros para ser mais exato Montes Claros eu sei que tem atletas profissionais mas ali na minha região se eu não me engano acho que eu sou o único da minha cidade eu sei que eu sou o único e cidades próximas também mas você quer ir lá ou não? e aí eu vivi ali minha infância meus pais não foram casados meu pai saiu foi trabalhar e tal Belo Horizonte morou fora do país e aí aquele sonho vai ser jogador e tal só que uma cidade um sonho muito grande para uma cidade muito pequena então comecei a tentar e viajar e vai e vai e aí acabei saindo de lá da casa da minha mãe mesmo por volta de não sei 2005 2006 eu acho talvez sei lá uns 13, 14 anos se eu não me engano aí saí de vez tipo saí saí já não voltei mais é porque numa região dessa você tem que sair de casa né sim na real assim o pessoal da minha idade acaba saindo para estudar e como meu sonho era diferente eu tentei eu conciliei estudo e futebol eu consegui formar ensino médio e aí fui Belo Horizonte na época meu pai morava lá cheguei a morar com ele e aí joguei uma Copa São Paulo em 2008 pelo Vespasiano um time de Belo Horizonte dois anos a mais abaixo né no caso para quem nasceu em 89 eu era 91 e aí comecei a trilhar algo mais concreto aí fui para o Grêmio Juvenil 2008 e a partir daí fui aí depois Atlético Paranaense 9 10 11 e aquele episódio de me profissionalizar fora do país eu vivo procurando brasileiros na Alemanha e eu falo que na Alemanha eu achava que só tinha dois caminhos que ou você compensava divisões bem mais abaixo que recebe bastante brasileiro não tem restrição de comunidade europeia ou quando você é meio famoso já vem direto na Bundesliga porque na Bundesliga 2 só se você comunitário já for do clube de alguma forma mesmo na Bundesliga 3 né agora eu não sabia dá para vir a profissional lá né eu me profissionalizei surgiu uma oportunidade na época eu era o último ano de júnior no Brasil a geração 91 né e não tinha subido para o profissional e estava naquela fase da transição né ou vira jogador ou não vira e aí surgiu essa oportunidade meus pais deixaram eu ir e aí eu fui para o time B do Ian Regensburg foi eu e mais um atleta brasileiro e aí eu não conheço muita história assim eu vi que tem hoje um tem um gaúcho no Schalke se não me engano no Schalke B acho que foi a mesma coisa mas é muito raro é muito raro às vezes é mais na Itália mais na Fran na Portugal sim é e aí fui para o time B fiz alguns jogos e tal e aí para jogar foi bem difícil porque meu meu visto a princípio era de estudante eu tinha que fazer curso de alemão e essa é até uma uma bronca que eu tenho porque eu até consigo me virar assim só que se eu tivesse feito inglês eu acredito que teria sido muito mais válido assim para a minha vida mas como lá precisava do visto alemão então o meu visto o primeiro foi de estudante e aí e aí depois que as coisas começaram e tal e aí eu peguei o visto de atleta no Ian na equipe principal e isso dois mil e quin dois mil e quanto? onze eu fui em 2011 no finalzinho de 2011 fiquei depois joguei a temporada doze e treze e aí o Ian caiu é, mas como é que foi cara, como é que foi jogar um Bundesliga 2 que eu nunca tive chance de falar com o brasileiro que jogou um Bundesliga 2 que, cara tem público fantástico os estados incríveis tipo, eu acho eu acho um Bundesliga 1, 2 e 3 fantástico fantástico eu tive experiência de jogar na Allianz Arena porque o o mil oitocentos e sessenta tava na série B e na Bundesliga 2 e mandar o jogo lá continua, né? ah, não sei eu joguei no estádio olímpico de Berlim, né? assim, a minha carreira do nada virou pra um nível que eu não imaginava joguei no estádio do São Paulo que é a torcida tipo cara, fora de série nível chavante assim é muito bonito assim, sabe? e muito estádio muita equipe muita equipe legal tinha um time de roxo que tá na primeira tava na série é o Hans Arostock? não é, não sei, cara a gente pegou o Bayern na Copa é o Bochum a gente pegou o Bayern na Copa eu até tenho a camisa do Luiz Gustavo até hoje eu pego as camisas e guardo e tem uma do Luiz Gustavo era o Dante Ribeir assim, o Bayern fez cinco um time bom cinco é mas assim duas, três décadas e aí pô e aí meu time aí o Ian caiu a gente caiu e aí meu treinador esse episódio nem tem não tem registro no site no site de de dados mas eu fui pra Polônia eu fui pro Wiesler Krakow da Polônia eu falo toda semana com alguém que joga na Polônia porque tem muito brasileiro na Polônia assim, o meu treinador o treinador era o Smuda ele era do meu time ele tava na Alemanha e ele foi pra Polônia e me indicou e me levou só que eu já tava assim meio triste meio cabisbaixo tava um pouco assim, é difícil morar fora e hoje minha esposa super novo, né cara super novo e na época eu namorava minha esposa ela cursava publicidade propaganda e tava terminando aí ela se formou e queria ir pra Krakow óbvio só que eu fui mas não sabia se ficaria daí eu falei pra ela acho que você não precisa vir porque eu quero voltar não quero ficar aí acabei retornando o Wiesler ele tava na extra classe ou ele tava na segunda? tava na primeira na extra classe na primeira estrutura muito legal sim, sim bem legal mas você não chegou a jogar lá no Wiesler? não não cheguei a jogar fiquei um tempo tinha um embrólio também com o meu empresário eu não era muito feliz com a relação tinha muitas coisas que não me agradavam e aí foi um basta que eu dei foi assim olha, então eu não quero mais continuar aqui não sei não tenho muito mercado no Brasil porque estourei idade de júnior e me profissionalizei fora então na verdade eu voltei como um desconhecido para o Brasil como é voltar como um desconhecido por mais que tenha passado uma puta estrutura ter passado uma base muito boa de Brasil sim uma estrutura fantástica de Alemanha só que quem é Ramon Machado na época isso e aí eu voltei para o Brasil com alguns amigos meus da minha época um exemplo Edgar Júnior Marcelo Cirino Eita Manuel esse pessoal da minha época do Atlético Paranaense já estava todo mundo já estava estabilizado e todo mundo já tem seu mercado e tipo eu fiquei para trás mas e aí o Cirino era conhecido já do Atlético ele estava indo do Flamengo não, ele não tinha ido ainda o Edgar Júnior estava indo do Nordeste é, tinha vários amigos meus dessa época que viraram assim e eu e alguns ainda não tinha dado o Pablo tipo, também patinou um pouco antes que eu mas aí eu voltei e aí através de alguns treinadores que eu tive na base o Paulinho que foi meu treinador lá no Atlético Paranaense trabalhava no Cruzeiro e aí eu comecei a fazer contato falei assim olha, eu ainda quero jogar mas não tem nada e aí me abriu um mercado no Sul justamente assim o primeiro o primeiro campeonato gaúcho foi pelo Esportivo o meu treinador foi o Emerson Ávila é, acho que ele está até agora de auxiliar foi para algum clube é, e aí foi através do Francis um empresário empresário do Fred e aí foi em Belo Horizonte vai aqui vai ali aí fulano falei assim olha, conheço ciclano conheço, conheço e aí falou olha, vai abrir um projeto no Esportivo para pré-temporada agora no final de 2013 Galchão de 2014 você quer ir e tal lá eu joguei com o Vinícius o Vina esse que está fazendo os gols no Ceará ah, caramba é, tinha e Bento eu conheço bem eu já fui fazer trabalho eu faço aqui por hobby mas eu já fazendo finance já conheço Bento conheço bem nossa, Bento é uma cidade eu sei e aí comecei a abrir aí aí comecei o Galchão 2014 pelo Esportivo a minha documentação demorou a resolver tanto que eu tenho eu tenho dois gols eu fiz dois gols mas assim eu joguei só quatro jogos os últimos jogos porque a minha documentação constava que eu saí do país mas que eu não tinha retornado porque eu acabei retornando você fala, quando tem problema em documentação que sempre ferra o jogador é às vezes nem por má fé dos outros que trava pois é porque na cadeia o cara é em campo é porque eu acabei retornando por vontade própria assim a gente não resolveu nada eu falei para o clube falei, olha eu estou retornando para o Brasil falei para o empresário falei, ah, estou indo embora eu não quero ficar aqui eu não estou com cabeça mas eu vou embora e aí meio que não sei como se resolveu e aí muito aí demorou muito eu resolvi no esportivo tanto que aí eu joguei só o finalzinho é, aqui no canal eu falo que eu devia vender curso de idioma porque todo mundo tem que falar inglês passaporte europeu para quem tem nacionalidade e você estava expostoria para atleta porque, cara é comum às vezes tem problema o cara volta e aí fica tudo largado e quando fica largado o cara não consegue trabalhar o jogador depois é o prejudicado é você mas deu certo no sul porque você foi ficando conhecido aí você me fala a história do Rogério Zirman e pô esse cara tem o impacto dele no ressurgimento do Chavante é quase que total claro não é ele sozinho mas tipo não, ele tem uma parcela bem grande é no Brasil que a coisa muda ou não? porque eu não conheço eu não te conheço no Lajadense então no Lajadense é que a proporção de mercado e de notícia mesmo de marketing do Brasil é muito maior o Brasil é muito maior que o Lajadense inclusive o Lajadense está mas eu também você meteu o gol pra caramba pois é no Lajadense a gente não subiu no último jogo da série D contra o River do Piauí na verdade eu fiz muitos gols no Galchão eu acho que foi vice-artilheiro eu estava brigando e tive uma proposta do Boa Esporte pra jogar a série B mesmo muita gente falando pra mim não ir que as condições do Boa não são legais eles não não tratavam atleta assim de uma maneira legal a gente sempre acha que na nossa vez não vai ser vai ser diferente então eu fui pro Boa com o intuito de jogar a série B em 2015 só que eu fui e aconteceu o que acontece com todo mundo fica pouco tempo o time é comandado por três irmãos que assim não tratam muito bem às vezes mandam embora não cumprem o contrato e aconteceu comigo me mandaram embora com poucos dias aí eu retornei para o Lajadense e aí joguei a série D aí voltei retornei e fiz mais gols ainda e a gente brigou pra subir brigou 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 e aí no último jogo lá em Teresina série D série C são coisas a série D é muito mais tensa que a C mas é um negócio assim já no primeiro jogo do acesso em Teresina se eu não me engano a gente já tomou 3x0 tipo assim no primeiro tempo a gente saiu de lageado tipo não sei mas o clima bem diferente de Teresina então a gente já pisou e não aguentou aí perdemos lá empatamos em lageado e aí só os caras fecharem a casinha não que a virada não possa acontecer mas é mais difícil é mais difícil um primeiro jogo reverter um placar de 3 gols é difícil e bom aí você passa pelo Chavante aí que eu conheço mesmo o Ramon Ramon aí que eu viro o teu fã que honra sim sim não nego não depois o Pedro vai ver isso aqui e fala caramba fala com o Ramon e o ano que você foi visto artilheiro foi o ano também que o Michel foi artilheiro não foi o ano que o Michel foi artilheiro do Gaúcho você foi vice da segunda você falou eu acho que eu fui do Gaúcho você foi vice da série D eu fui da série D eu fui quem foi artilheiro foi o irmão do Mário Fernandes jogou pelo São Caetano esse ano de série D e aí no Gauchão se eu não me engano eu acho que foi o Paulo Baia talvez que foi o artilheiro caramba o Interminável pelo Ipiranga direitinho eu se eu não me engano e aí bom falando de atleta no exterior que é o principal tópico aqui no canal e tem muito brasileiro no exterior brilhando buscando esse espaço ainda não brilhando mas tem muito brilhando eu vejo que não sei a impressão minha é o seguinte quando tem um atleta que ele tem acesso a série série B e com os bons da série C ele hesita muito em sair do Brasil foi teu caso? foi mesmo porque às vezes você pensa tá perto da série A mas é difícil na série A nem sempre a condição da série B é difícil a única coisa da série B que você sabe você vai tomar pressão essa não garante nada o meu caso por exemplo eu tive muita especulação e muita possibilidade que às vezes eu mesmo brequei eu brequei falei não é o momento não quero agora e aí no ano seguinte novamente um rumor e eu tipo não vou segurar porque a condição financeira que eu tô tendo aqui no meu país tá boa é porque você passou no Vila não tô vendo no Paraná no Volta da Paraíba no Santo André aqui volta pro Xavante tem vitrine e tudo mas os times da série A não olham não olham a possibilidade que eu tive de série A foi depois do Brasil de 16 porque a ponte tava na série A só que eu cheguei na ponte 17 assim o time mais encaixado sabe a fase o setor ofensivo tinha pote que Luca Clayson Cajá tinha muita gente assim que pra mim que tudo bem fiz meus gols no Brasil tipo 10 gols na série B e tal mas cheguei na ponte tipo era uma era uma turma diferente sabe Wendel Aranha Cadu Bob sabe é outra turma é você você foi vice-campeão do Paulista assim tipo tá no meu currículo tô no grupo joguei alguns jogos do Paulista mas muito pouco não falo pra ninguém tipo assim sou vice-campeão paulista não falo porque eu joguei pouco é um time que muda muito mas tinha um passar de anos que tava mantendo uma base até então realmente é difícil sim e aí também tem um fato eu acho que até você fazia algo muito parecido com o do Potkir então às vezes entrar no lugar dele era difícil era difícil e assim e quem me ligou foi o Eduardo Batista sabe e quando eu chego na ponte ele já não estava mais lá ele já tinha voltado o Gilson Kleiner na quadragésima passagem na centuagésima passagem e o cara tá muito certo na ponte é na verdade o Eduardo foi pro Palmeiras eu cheguei na ponte era o Felipe Moreira né o filho do do esquecido do grande ídolo da macaca isso mesmo então assim eu cheguei como tipo ah sabe um aval eu acho que o Moreira já tá lá na fila do de cá né não sei agora eu assumo que eu parei de acompanhar um pouco cara porque a série B tava tão difícil pra torcedor da fonte do Xavante que eu não queria nem olhar então ele até fugiu do assunto mas se for de sair do país né então assim como eu e aí joguei tipo assim aí jogo o Paulistão e a série B sabe vários anos seguidos então eu achei que cara acho que tá tudo bem assim e aí brequei algumas situações e por um momento parou de surgir sondagem e agora veio e assim achei que fosse o momento e acabei deixando o nosso Xavante mas vim pra uma situação que tô bem feliz graças a Deus não e aí cara nos primeiros jogos eu falei brincando que muita gente fala que quando a fase é boa a bola bate e entra cara a bola bate e entra né bate e entra e assim eu brinco que eu fiz dois mas era pra ter mais sabe mas tá bom e você chega nos dois times mais fortes do país eu acho o Carabag ainda um pouco mais forte de grana tudo é sim mas super equilibrado né super é super equilibrado assim eu acho que financeiramente o Carabag tá um pouco à frente mas o Neft eu cheguei depois mas o Neft teve a possibilidade de jogar Champions saiu a Europa League saiu teve três chances e acabou saindo porque o Neft foi o campeão do ano passado né então a vaga era dele aí ele não conseguiu e aí o Carabag tá no grupo do Basel assim tá na na Conferência League mas o Cadiz chegou super bem também o Cadiz e aí cara uma coisa que eu falo no canal é Azerbaijão é um país que encaixa o futebol brasileiro né nem todo país acha que encaixa sim eu acho um caminho muito bom para o brasileiro é você tá há pouco tempo eu tô há pouco tempo mas outro dia eu tive uma entrevista que o clube postou e uma das perguntas foi essa se eu se eu tinha conhecimento que que teve brasileiros que obtiveram muito sucesso com a camisa do Neft daí eu assim eu não os conheço pessoalmente né Flavinho tem alguns brasileiros mas eu sei que teve muito brasileiro aqui que foi muito bem aqui é uma cidade bem bonita assim cara bem acolhedora é que a gente é muito longe hoje a gente não tem a gente acha que sabe Doha Istambul sabe outros lugares a gente tem conhecimento mas Baku eu não sou patrocinado pelo governo da Azerbaijão agradeço se quiser patrocinar porque todo mundo fala quem joga futsal e quem joga campo fala cara viver em Baku é incrível 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 eu assim eu tenho um filho de 3 anos tenho a minha esposa e o meu perfil é eu sou bem tranquilo cara gosto de um restaurante um lugar legal de segurança e eu tinha muito receio tipo eu não sou sozinho eu vou botar minha família na reta então eu preciso de um suporte eu preciso de uma estrutura eu não posso pegar minha esposa meu filho dentro da mala e passar necessidade porque eu passei dificuldade de não receber no Brasil muitos times mas quando você tá aí você pega um avião vai aqui pega um voo é mais fácil resolver eu tô sei lá 20 horas eu tô 14 horas de São Paulo 3 horas de Istambul então quase um dia de viagem é então e é engraçado que esse é um lugar que eu falo muito de quem conhece mais via Fórmula 1 de repente ou quem acompanha futsal mas é uma parcela menor e tem que acompanhar bem futsal não só a Liga Nacional mas que se conhece muito mais a região dos Emirados mais pra baixo mas é muito parecido é muito parecido é legal que a Liga quase sempre se joga tudo em Baku eu tava vendo então você viaja um pouco viaja bem pouco pra quem tá com família mesmo que não tá a situação é boa porque nem toda Liga é amigável com o brasileiro é um lugar seguro bem seguro o time o Neft que assim cara eu não tenho nenhum ad pra reclamar eu tenho um tradutor eu tenho nós somos 12 estrangeiros dois brasileiros um argentino um paraguaio dois portugueses e aí tem a rapaziada tem marroquina tem sérvio tem nigeriano mas entre a gente a gente tá em 6, 7 que o idioma rola assim sabe e o tradutor fala o tempo inteiro no treinamento pô qualquer dificuldade que eu tenho na cidade ele me ajuda então é assim é uma adaptação bem tranquila bem tranquila mesmo sim eu falo muito que eu gosto eu sou um pouco curioso eu acompanho um canal de um cara chamado Balden Bancroft que é um russo que ele pode viajar pelos países da União Soviética sim ele pode mostrar o que tem de antigo que sobrou da União Soviética e eu sempre falo aqui no canal quando eu falo com um jogador no Azerbaijão que não é tanto porque não tem tanto time sim mas tem bastante brasileiro que eu falo que quando ele chega em Baku ele fica triste porque ele fala pô aqui é tudo moderno aqui é o trem olha a estação aqui olha a Leona não é pra atravessar ele só se empolga quando ele vai pro interiorzão assim tipo mas inclusive eu li algumas coisas na internet que fala que é a nova Dubai sabe eu acho um pouco exagerado mas quando a gente sai ali na beira da água do petróleo ali tem as flum towers muito prédio espelhado a gente é um pouco semelhante assim sabe só que claro a gente acha um pouco exagerado mas tem poder de crescimento muito grande indevido ao petróleo e uma coisa que eu tava curioso pra comentar contigo que eu acho que o mundo tá ficando tão globalizado que talvez se alguém falasse no passado que dois atacantes do Brasil de Pelotas saem pro exterior e saem pra com os bons o Fabrício que vai pro Celta e vai você pro Neft o jogo mudou muito né muito muito e pra mim foi tão rápido assim o Fabrício até foi um pouco antes eu até joguei com o Cleverson o Cleverson estava em Pelotas e falava ah meu irmão não quer ir não quer ir não quer ir e a gente tentando assim olha cara passa rápido todo mundo fala passa rápido mas a gente nunca nunca acredita mas vai porque não vai ter outra oportunidade e aí o Fabrício saiu daqui a pouco meu telefone toca eu falei eu pensando cara como foi tão rápido assim muito pouco tempo já me despedi já tô aqui já joguei entrei contra o Carabá na estreia já quase fiz um gol e nos dois jogos seguintes já fiz gol então acho que assim a camisa do Brasil é pesada e a competição é respeitada eu acho que pra gente que tá fora série A e série B no Brasil os dados os números aqui fora tem relevância assim quem joga série A e série B no Brasil sai com um respaldo maior sabe e bom qual é a tua perspectiva agora que é super recente mas eu costumo dizer que quando o cara tá casado com o filho muitas outras coisas pesam além do campo e eu costumo dizer que essa região tem um peso positivo com certeza assim como eu falei eu gosto de uma segurança de uma estrutura sabe um restaurante bom algo tranquilo e meu filho tá na escola no início foi difícil tem três anos só eu sei que ele não vai chegar em casa rasgando o inglês e ele não sabe nem o azerido e ele não sabe nem o nome dos coleguinhas dele sabe eu fico um pouco de pena mas assim é tudo que eu quero é isso sabe ele tá na escola minha esposa pode ir na academia a gente aqui tem um jogo por semana tem até sobre isso cara no Brasil até no Brasil de pelotas eu passava em casa eu passava assim sabe um dia dois dias quem tá em pelotas em Chapecó é a logística é difícil e esses anos que eu vim jogando série B assim todos esses anos seguidos cara quando a gente conta aqui que no Brasil tem dois jogos por semana e quando a gente fala o tamanho do território mesmo do Brasil e da malha aérea de como é jogar no Nordeste eles não acreditam porque aqui por exemplo Pelotas hoje tem um voo da Azul antes não tinha voo nenhum e aí tem que pegar outros até Porto Alegre isso não não sai voo da CBF de Pelotas então e aqui em Baku como você falou devido a pandemia eu sei que ano passado não teve descenso eu sei que tá todo mundo mandando jogo em Baku só o Kabala que é duas horas e pouquinho o Sungai dá uma hora sabe mas que não é nada não eu falo pra eles eles às vezes reclamam pô vamos viajar uma hora como assim viajar uma hora fala que você é de Minas fala vai pra Belo Horizonte leva aqui três horas pra BH tá louco sim eu falo pra eles cara pra jogar Série B no Brasil assim um exemplo bem pequeno vai jogar no show cara sim por exemplo vai jogar contra o Glória de Vacaria tá em Pelotas ou vai jogar em Veranópolis cara você passa assim a tarde inteira viajando tá no Paraná em Curitiba vai jogar contra o Paissandu em Belém cara você de Curitiba vai Brasília tipo sei lá duas, três horas de Brasília Belém mais duas, três horas então essa fase que eu peguei aí pra se comparar o que eu pego aqui cara pra eu que gosto de ficar em família assim tranquilo não tem nada que pare sabe poder levar poder levar meu filho na escola que geograficamente tá perto do mundo árabe mas também tem visibilidade pro mundo europeu né isso é muito interessante aí Armênia alguns mercados que às vezes o pessoal conhece pouco ou até vale a meio torto às vezes eu já acho o contrário eu falo cara principalmente um Neft e um Caraba você pegar esses dois clubes tem uma visibilidade gigante 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 o atacante do ano anterior fez uns boas e foi pra Turquia aqui ele é Azeri sabe mas na verdade eu eu particularmente julgo pelo nome né assim se fala em Azerbaijão eu já pensei em outras coisas né Paquistão Afeganistão sabe a gente pensa em outra coisa mas como eu já eu tinha amigos que jogaram aqui a gente começa a pegar referência e e aí a gente vê que Baku é completamente diferente diferente de tudo assim que eu pensei que fosse e aí quando vai se aprofundando na verdade todo mundo fala bem então daí eu pensei falei pô vamos tentar vamos ir próximo de Istambul daqui a pouco dá pra passear até Doha e tal então e pela situação também o que me disseram foi cara o Neft e o Caraba são dois clubes que você pode ir de olho fechado então no dia que eles tiverem mal o petróleo acabou no mundo os outros clubes errou entendeu tem uns canos de petróleo bem grande lá perto do clube até tem um símbolo do time não dá nem pra negar é na verdade é uma torre assim pra traduzir o Neft é tipo meio que petroleiro assim se traduzir mesmo no Google assim mas a língua é bem difícil e todo mundo fala russo sabe é porque era União Soviética né mas na escolinha até do meu filho é russo azeri e inglês pô aí vai ficar globalizado o menino imagina e agora vamos lá só não prolongando muito eu sei que você tem agenda também mas já agradeço demais demais a oportunidade de ter falado tá bem legal vamos tocando tá sem tempo eu tava pensando eu falei já com alguns atletas aí falei até com o Fidel que jogou o futsal que joga pela seleção do Azerbaijão mas não tinha tido a chance de falar com um jogador que estivesse no clube de torcida eu falo tem pressão de torcida cara inclusive agora a gente perdeu o clássico né 4x0 pro Carabás em situação cara em 10 até os 10 minutos a gente teve uma chance de gol e eu fiquei no banco acabei não entrando até os 10 minutos a gente teve uma chance e dos 10 aos 23 em 13 minutos eles fizeram 3 gols então assim Brasil e Alemanha cara assim foi muito rápido foram dois erros de saída de bola do nosso campo que eles roubaram foi até o Cadiz o Cadiz deu duas assistências os dois primeiros gols e assim um piscar de óleo tava 3x0 depois não teve um gol no final do jogo e o que a gente sente que as outras equipes menores não tem torcida realmente mas ontem o clima antes de ontem o clima no estádio a gente tava se falando assim cara que clima gostoso assim legal com sinalizador sabe bandeira e muita polícia muita muita não sei se tem histórico de invasões como que é a mentalidade é por ser próximo da Turquia o pessoal conta que na Turquia sangue quente é sangue quente aqui eu não vi assim invasão mas o clima bem legal e com relação a pressão por exemplo eu peguei alguns clubes de massa aí no Brasil de pressão mesmo a própria Ponte Preta o Brasil lá no Vila Nova em Goiânia assim eu peguei muita coisa pesada então a torcida voltou pro Brasil já fazendo bagunça né é então aqui eu tô achando o pessoal assim são fanáticos e tudo mas eu tô achando um pouco educados assim sabe diferente um pouco do Brasil por exemplo a gente tomou 4x0 no clássico e é se fosse é que o muro tava pichado a pedreira o teu carro chute até no Vila Nova em Goiânia a gente brigou pra subir em 2018 mas a gente teve umas fases que assim que a gente recebia o aviso olha vai treinar de Uber hoje que tá difícil a entrada então é difícil a vida pro atleta no Brasil então é complicado e aí a gente ia de Uber né pra não às vezes danificar sei lá quebra um para-brisa alguma coisa ainda é o próprio atleta que paga né então aqui é pressão é pressão eles cantaram o jogo inteiro ali a gente a gente não entende muito o que estão dizendo mas o Neft a gente sente que é um clube tradicional e de muita torcida bom cara que seja muito bom pra ti não vou negar que vou torcer bastante pra ti e até pra ocupar essa trajetória por esse mundo seja mais pra Arábia mais pra Ásia mais pro mundo árabe mas pô ou mais pra Europa desculpa sim é desejo muito sucesso pra ti agradecer demais você ter sido o primeiro convidado aí do mês a bater esse papo eu fui inegavelmente fã teu cara que honra Jorge muito obrigado eu que agradeço assim como eu comentei eu vi que alguns amigos meus fizeram né eu acompanhei eu assisti a do Marlison eu vi que é muito bacana eu vi que você sabe mais da minha carreira do que eu então eu falei assim acho que vai ser legal e ainda torcedor do Brasil e da Ponte então pra mim é uma honra muito feliz da Ponte do Brasil é na outra mas pô mas não é os últimos jogos fui mais do Chavante que da Ponte até aqui nossa o amigo meu falava te vi na TV eu falei claro só tem 12 aqui na arquibancada dá um close vai quase batendo na minha testa não muito legal a Teste do Brasil é pra mim muito diferente muito legal eu fui no jogo deixa eu ver você tava na Ponte 16 não você não jogou com o Maicon Assis na Chavante não mas você chegou no ano seguinte eu tava no jogo era tão pouca gente isso é engraçado de jogo de tubo um pouco menor você vai lá eu gritando pra entrar ele lá que não botava ele em campo e um pessoal atrás gritando também nossa mas querem muito né aí veio até uma rádio lá em Sorocaba lá entrevistar o cara a família lá que tava atrás era tudo parente dele torcendo é o time menor né cara você fica amigo de casa é jogo fora de casa vai vir de onde for o jogo e aí já tem um número de ingressos acaba talvez os ingressos foram todos pra ele família e amigo mas pô fantástico obrigado não vou te atrasar vou te desejar muita boa sorte espero que você pegue vagas aí no campeonato europeu você tem bastante destaque aí pra gente fazer mais papo futuramente se Deus quiser muito obrigado eu que agradeço o Carabá venceu né acabou distanciando três pontos mas tem a pausa de inverno em dezembro o campeonato volta ano que vem tem a copa então eu também espero que a gente possa ir muito bem quem sabe aí ter esse campeão né que o Neft foi campeão ano passado quem sabe pegue o título de novo esse ano e ano que vem pegue aí as vagas pras competições europeias e a gente possa fazê-lo normalmente eu não falo que eu torço pra alguém que tem muito brasileiro mas no teu caso eu não vou negar vou torcer pra você pô obrigado pra risco e clubismo né mas muito boa sorte aí pra ti que o treinador te coloque em campo aí porque não colocou e tomou um sacolada com o Ramon talvez ia pressionar ia ter parcação alta e o Ramon foi arraçudo pra caramba então quando começou a distanciar muito o placar eu fiquei pensativo melhor não entrar hoje tá difícil mas final de semana a gente tem de novo contra o Kesla vamos ver se a gente já consegue uma vitória e já volta de novo uma fase boa maravilha que assim seja muito obrigado uma vez mais fica convite já com o próximo papo e pô obrigado até a próxima Ramon valeu acho que tem tanta pauta tanto clube tanto campeonato que acho que duas horas a gente vai ficar aí duas horas de três horas e meia mas eu recomendo para quem é só minha mãe e meu pai assistindo e agradeço demais a audiência tranquilo valeu valeu Jorge obrigado obrigado um abraço tchau tchau